A CIDADE NO BRASIL Beleza? De alguns segundos, então vamos continuar aqui, né? Para a próxima fase. Isso é brilhante. Então, você liga na cutscene. O rei Arthur era real. Os knights da Round Table eram real. E agora nós temos Excalibur aqui em frente de nós. Os bumbos de bumbos em Oxford vão ter cintas quando eles ouvirem disso. É ainda maior do que isso, Alistair. O que Arthur chamou Excalibur é um artefato poderoso que o predate por milênios. Bem, ainda está em pedaços. Quem trouxe o superglue? Ainda está ali desmaiada. Ainda está na Gana, eu pedi você olhar para o Galaaliki. Não sei se eu não lembro. Não foi uma olhada lá no vídeo da Tani. A moça lá, ela já virou algum tempo esse jogo. Eu já vi você antes, não é? A mulher morreu. Vamos lá. Agora ela vai jogar o outro também, aí eu vou assistir. Uma resenha impressionante, não é? O pendente foi um dono do seu pai. Eu nunca sabia de onde ele tinha obtido isso até agora. Onde está agora? É no Himalaya. Minha mãe teve isso com ela. Zip, Alistair, eu vou para o Nepal. Por favor, faça as arrangências usuales. Nós vamos cuidar. Espera que não seja travando a live. Travar só alguém me fala aí, hein? Mas eu esperava que você não pudesse usar a espada você mesmo. Fecha e abri aqui, vamos lá. Ela removou a espada. Isso é o que matou ela. Eu não pretendo fazer o mesmo. Se o meu pai tinha conhecido algum disso, ele tentou muito difícil. E eles o que mataram por isso. Não ninguém matou ela, Lara. É muito bem, não foi amor, foi? A reputação foi destruída. Agora há mais uma coisa para ser salvado por essa montaña. A reputação foi destruída. A reputação foi destruída. A reputação foi destruída. isso começamos bem essa fase aqui mais uma vez, vamos encontrar tem que ser rápido checkpoint, isso negócio pra agarrar ali oi, esse aqui solta também também é gelo né marco, gelo não dura pra sempre nem vi acho nem deu checkpoint ainda, vamos ver se vai dar agora agora o que? volta e volta em algum lugar mais? vamos ver como é que passa pro PD desse, deve ser aqui aqui mesmo corre, pula, pula meu deus caramba em, foi ninja demais agora olha, Ellen está caindo aqui por chegar até o topo da montanha esse é um dos Rutland, eu disse ele para fazer o próprio negócio e aqui ele está me acompanhando para o fim da terra talvez ele ouviu errado você acha que ele está lá? eu confio, não quando ele pode estar em casa com os seus feet isso é tudo bem surreal realmente eu imagine que seria é que é muito bom é muito ruim, tem um bicho ali ó ta mal, tem um bicho ali ó e aí Ah, meu Deus. E o bicho tá ali. Ah, agora foi. Ah, sabia. Oh, espere! Você está indo lá sem passar por cima? Você irá logo ao lado. Boa advice, senhor. Você olha por mim. Você e Winston. Ele manda cheques. Ah, tchau. Ah! 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 Será que é isso? É isso mesmo. É isso mesmo? Gostei, mas a gente conseguiu, né? É isso. Lára, você está bem? Claro. Só um cheque. É geralmente alguém que você está indo para. É isso aí que você está errado, não é? Isso sempre é o que é isso. Agora, há um lugar mais que eu gostaria de visitar. Não vai muito tempo. O que é isso? Ah, já tem que ter... Ah, não, não, filho. Acabou quase que eu cometi o suicídio, né? Não é, mãe? Ah, é aqui mesmo. Estou pulando aqui. Vamos ver. Eu vou ficar quietinho. Espera aí. Ai, consegui. Não. Não. Meu Deus, Laura! Isso é fantástico. Olha só eles todos. Isso é uma luta em si mesmo. Eu não sei se arriscar ali. Não! Meu Deus! Caramba, isso foi muito épico! Nunca mais eu faço a canariada! Nunca mais eu faço a canariada! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! É uma chance de descer, Lara! Eu vou estar bem! Ah! Estou meio que arriscando aqui mesmo! Às vezes não dá pra ver direito! Olha! Não dá pra ver! Não dá pra ver mais! Eu sempre digo isso, mas você continua a ver! Rottens, man! Não dá pra ver mais! Não dá pra ver mais! Não dá pra ver mais! Isso é o mesmo! Ah... Delícia! Ah! Nossa! Fácil, muito difícil! Lightning 1 Fácil Fácil Chica! Vamos ver se eu pegar aqui. Foi muito vacilo ali. Vamos ver se eu pegar aqui. Oh, perreiro. Esse gelo é muito traiçoeiro. Deixa aqui que tem que pular, né? Não é preciso. Ah, bom. Se não, eu ia conseguir. Ah, bom. Ah, bom. O que é isso? Ai, já caiu o negócio da vida dela ali. Tá ali que tem. Ufa, consegui. O áudio está meio bugado, não vai atirar no lugar aí, deixa eu pular aqui. Ele está indo tipo... Você não vai fazer uma cruz. E você vai acabar com um pop-sicle se você tenta pular. Hum... Eu não gosto de andar com o Walshman. Eu não gosto de andar com o Walshman, mas eu estou feliz de estar em casa. Eu não gosto de andar com o Walshman. Desculpa. Eu não gosto de andar com os inimigos. Eu não gosto de andar com o Walshman. Eu não gosto de andar com o Walshman. Eita. Eita. É por ali, mas eu queria pegar. É por ali, mas eu queria pegar ali, ó. Isso. Eita. Vamos esperar. Parece que os babus estão mais longe. Eita. 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 Não tem caminho. Ah, tem que pular. Vamos ver. Eita. 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 Ah, já sei. Eita. 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 Que bom que a gente não demorou tanto né? Sem dúvida. A parte aqui tem uma função simbólica, se apenas o mundo fora fosse o mesmo. Oh, Rota! Bem, uma coisa ao mesmo tempo. A pessoa precisa abrir a porta e depois a porta vai e fecha. Como você sabia que isso estaria lá? Dê-me um momento, por favor. Vamos lá. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Excalibur reforged. Bem, Laura. Está rompido. Mas talvez... Não, não é? Não, não. Não, não. 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 Eita. Porra. Não. 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 E agora sabemos como vamos. Arthur se tornou regras. Não. 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 Estamos voltando para Bolívia, então vamos ver. Tchau, tchau.